Oi pessoal, estou mostrando aqui hoje, fazendo aqui a colheita do limão Itaiti aqui, plantação zona aqui, 400 milhões de pés de limão, colhendo aqui. Está colhendo em média de 6 a 7 milhões de cachos por dia, vendendo a 3 reais o quilo, ganhando um lucro pequeno aí de 7 bilhões por mês só, exportando aí para os Estados Unidos, Europa inteira. E aí pessoal, então, plantaçãozinha pequena aí, vou mostrar aqui um pouco da nossa colheita aqui, né. Já dá para encher o balde lá, sei. Dá, né. Dá. Vamos ali pessoal, vamos mostrar ali, enchendo o balde ali, o balde está ali para baixo aqui. Aí pessoal, tem tanto pés de limão aqui que tem que ficar 3 dias andando para acabar a plantação. Vocês podem ver aí, né, um pouco aí, 1% do limão aí, dá para ver aqui. Estamos fracos ainda aqui, nós estamos querendo crescer a produção. Esse aqui é o filho do dono aí da produção aí, é rico, mas é simples de tudo aí, ó. Ajudando aqui os funcionários na colheita aqui, ia pedir para ele se... Mas podia... Aí pessoal, nós estamos ali na frente com uns 10 baldes aqui cheios. O avião dele ali passando ali, o avião do seu pai? É, o avião do seu pai. É ele que está lá pilotando. Não põe rico, gente, vou ficar de boa. Tem dinheiro só para matar todo mundo. Vai jogar dinheiro lá de cima. Tá, tchau.